Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Augusto dos Anjos, Voz do Infinito No excêntrico labor das minhas normas, na terra, muita vez me consumia, perquirindo nas leis da biologia as expressões orgânicas das formas. O fenômeno apenas porque o fundo do número às eternas futilâncias eram partes do todo nas substâncias, desde o estado prodrômico do mundo. Com o espírito absconso em paroxismos, no rubro incêndio de batalha acesa, via Deus adestrito à natureza, Deus era a lei de eternos transformismos. Concepção panteística englobando as substâncias todas na unidade, perpetuando-se em continuidade a essência onicriadora reformando. O corpo, desde o embrião inicial, era o mero atavismo revivendo, a alma era a molécula sofrendo, afastada do todo universal. Dominava-me todo medo horrível, do meu viver que eu via transtornado. Eu era um átomo individuado em cerebralidade putrecível. A luz dessa dourada ignorância e com certezas lógicas numéricas notava as pestilências cadavéricas, iguais à carne angélica da infância. Ah, sutilez do arminho que se veste, a coroa aromática das flores, irmanadas aos pútridos fedores de emanações pestíferas da peste. Extravagância e excesso jamais visto, de ideia que esteriliza e desensina, loucura que igualava a messalina, a pureza lirial da mãe do Cristo. Assim, vivi na presunção que via, dos cumes da ciência e do saber, os princípios genéricos do ser, no pantanal da lama em que eu vivia. Vi, porém, a matéria apodrecer, e na individualidade indivisível, ouvi a voz esplêndida e terrível, da luz na luz etérica a dizer. Louco que emerges de apodrecimentos, alma pobre esquelético fantasma, que gastaste a energia do teu plasma em combates estéreis famulentos. Em teus dias inúteis, foste apenas um corvo ou sanguessuga de defuntos, vendo somente a cárie dos conjuntos, entre as sombras das lágrimas terrenas. Vias os teus iguais, iguais aos odres, onde se guarda o fragmento imundo de todo o esterco que apavora o mundo, e os tóxicos letais dos corpos podres. E tanto viste os corpos e as matérias, no esterquilíneo generalizados, e os instintos hidrófobos danados em meio de excrescências e misérias, que corrompeste a íntima saúde da tua alma cegada de amargores, que na terra não viu os esplendores e as ignívomas luzes da virtude. Olhos cegos às chamas da bondade, de Deus e a divinal misericórdia, que espalhe o bem e as auras da concórdia, no coração de toda a humanidade. Descansa agora, vibrião das ruínas, esquece o verme, as carnes, os estrumes, retempera-te em meio dos perfumes, cantando a luz das amplidões divinas. Calou-se a voz e, sufocando gritos, filhos do pranto que me espedaçava, reconheci que a vida continuava infinita em eternos infinitos. Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Vozes de Uma Sombra Donde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra no voltoso e imenso abdômen. Sofri, desde as intensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Na terra apenas fui terrível presa, simbiose da dor e da tristeza. Durante penosíssimos minutos, a dor, essa tirânica incendiária, abatia-me a vida solitária, como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois voltei desse laboratório, onde me revolvi como infusório, como animal colomedonho obscuro, de atingir a evolução dos seres, conscientes de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro. E vejo os meus incógnitos problemas, iguais a horrendos e fatais dilemas, enigmas insolúveis e profundos, sombra egressa de lousa dura e fria. Grito ao mundo o meu grito que se alia a todos os anseios gemebundos. Homem, por mais que gastes teus fosfatos, não saberás analisando os fatos, ainda que desintegres energias à razão do completo e do incompleto. Como é em que o homem se transforma ao feto entre os duzentos e setenta dias. A flor da laranjeira, a asa do inseto. Um estáfermo e um talis de mileto. Como existiram, não perceberás e nem compreenderás como se opera a mutação do inverno em primavera e a transubstanciação da guerra em paz. Como vivem o novo e obsoleto, o ângulo obtuso e o ângulo reto. Dentro das linhas da geometria, a luz de Miguel Ângelo nas artes e o espírito profundo de Descartes no eterno estudo da filosofia. Por que existem as crianças e os macróbios nas coletividades dos micróbios, que fazem a vida enferma e a vida sã os antigos remédios alopatas e as modernas dosagens homeopatas, produto da experiência de Hahnemann. A psíquico-análise freudiana, tentando aprofundar a alma humana com a mais requintadíssima vaidade e as teorias do espiritualismo enchendo os homens todos de otimismo, mostrando as luzes da imortalidade. Como vive o canário junto ao corvo, o céu iluminado, o inferno torvo, nos abisconsos refolhos da consciência, o laconismo e a prolixidade, a atividade e a inatividade, a noite da ignorância e o sol da ciência, as epidermis e as aponevroses, as grandes atonias e as nevroses, as atrações e as grandes repulsões que, reunindo os átomos no solo, tecem a evolução de polo a polo em prodigiosas manifestações. Como os degenerados blastodermas criam a descendência dos palermas, no lupanar das pobres meretrizes, junto dos palacetes higiênicos, onde, entre gozos fúlgidos e edênicos, cresce a alegre progênia dos felizes. Os lombricodes mínimos, os vermes, em contraposição com os paquidermes, assombrosas antíteses no mundo, é o gigante e o germe originário. Os milhões de corpúsculos do ovário, onde há somente um óvulo fecundo. A alma pura do Cristo e a de Tibério, vaso de carne podre o cemitério, e o jardim recendendo de perfumes, o doloroso e tetro cataclismo. Da beleza louçando o organismo, repleto de dejetos e de estrumes. As coisas substanciais e as coisas loucas, as ideias conexas e as loucas, a teoria cristã e Augusto Conte, e o desconhecido e o devassado, e o que é ilimitado e o limitado, na ótica ilusória do horizonte. Os terrenos povoados e o deserto, aquilo que está longe e o que está perto, o que não tem sinal e o que tem marca, afunda a simpatia e a antipatia, as atrofias e a hipertrofia, com as tuberculoses e a anasarca. Os fenômenos todos geológicos e psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e inspiram medo, homem, por mais que a ideia tua gastes, na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo. E, apesar da teoria mais abstrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhe em míseros ateus, caminharás lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor em Deus. Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Voz Humana Uma voz, duas vozes, outras vozes, milhões de vozes, cosmopolitismos, gritos de feras em paroxismos, uivando subjugadas e ferozes. É a voz humana em intérminas nevroses, seja nas concepções dos ateísmos ou mesmo vinculada a gnosticismos, nos singultos preagônicos atrozes. É nessa eterna súplica angustiada, que eu vejo a dor em gozos insaciada, nutrir-se de famélicos prazeres, a dor que, gargalhando em nossas dores, é a obreira que tece os esplendores da evolução onímoda dos seres. Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Alma Nos combates ciclópicos, titânicos, que eu às vezes na Terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas seres inorgânicos, nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades da estesia, nos instintos soeses e tirânicos. Somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e tredos. Enseguecido e louco, então, que eu era, que não via dos astros a monera, as luzes d'alma em trágicos segredos. Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Análise Ó, que desdita estranha a de nascermos nas sombras melancólicas dos ermos, nos recantos dos mundos inferiores, onde a luz é penumbra tênue e vaga, que, sem vigor fraquíssima, se apaga ao furacão indômito das dores. Voracidade onde a alma se mergulha, apoucado narciso que se orgulha, na profundeza ignota dos abismos, da carne que estrambótica apodrece, que atrofiada hipertrófica parece, cataclismo dos grandes cataclismos. Prendermos-nos ao fogo dos instintos, serpentes entre escrófulas e eumintos, multiplicando as lágrimas e os trismos, tendo a alma sem telha luz e chama, amalgamada em pântanos de lama, em sexualidades e histerismos. Misturarmos clarões de sentimentos, entre vísceras nervos tegumentos, na agregação da carne e dos humores, atrocidade das atrocidades, enegrecermos luminosidades, na macabra esterqueira dos tumores. E nisto achar fantásticos prazeres, ilusão hiperbólica dos seres, bestializados, materializados, espíritos em ânsias retroativas, no transcorrer das vidas sucessivas, nas ferezas do instinto atassalhados. Mas a análise crua do que eu via, e de onda lição de anatomia, é mais que uma atrevida aberração que se quebre o escalpelo de meus versos. Entreguemos a Deus seus universos que elaboram a eterna evolução. Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Augusto dos Anjos, Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida a onda sonora que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes doutras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Chico Xavier, Parnasso de Alentúmulo, Augusto dos Anjos, Homo Ao meu tétrico olhar abominável, o homem é fruto insólito da ânsia, heterogeneidades da substância, argamassando um todo miserável, psique dolorosa e inexpressável, na mais remota epíspase da infância, desde a mais abiscôndita reentrância, da sua embriogenia detestável, do intravascular princípio informe, larva repugnante e vermiforme, nos íntimos recôncavos da placenta. A aquietação dos túmulos inermes era um feixe de mônadas de vermes, dissolvidos na terra famulenta. Após a introspecção do além da morte, vendo a terra que os próprios ossos come, corrente a devorar com sede e fome, minhas carnes em lúbrico transporte, vi que o ego era o alento flâmio e forte da luz mental que a morte não consome, não a luta má vórtica que o dome, ou venenada lâmina que o corte, depois da estercorária microbiana de que o planeta triste se engalana nas grilhetas do infinitesimal. Volve o espírito ao páramo celeste, onde a divina essência se reveste da substância fluida universal. Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Incognita Porque misterioso e incompreensível Vomito ainda em náuseas para o mundo Todo felto da bilis do iracundo Se eu já não tenho a bilis putrecível Insondável arcano Porque inundo Meu exótico ser ultra sensível Em plena luz E atendo ao gosto horrível De apostrofar O pobre corpo imundo Fluidos teledinâmicos me servem Transmitindo as ideias que me fervem No cérebro candente Ígneo em brasa De que concavidade do universo Vem-me o açoite Flamívomo do verso Chama da mesma chama que me abraza Ego-san Eu sou quem sou Extremamente injusto Seria então Se não vos declarasse Se vos mentisse Se mistificasse No anonimato Sendo eu ao gosto Sou eu que Com intelecto de arbusto Jamais cri E por mais que eu procurasse Quer com Darwin Com Raquel Com Laplace Levantar-me do leito De procusto Sou eu que a rota etérica Transponho Com a rapidez Fantástica do sonho Inexprimível Nas termologias O mesmo triste Estrábico produto Atramente a gemera Mago e o luto Nas mais contrárias Idiosincrasias Chico Xavier Parnasso de Alentúmulo Augusto dos Anjos Dentro da noite É noite A terra Volvo E lúcido Entro Em relação Com o mundo Onde concentro O espírito Na queixa Atordoadora Da prisioneira Da perpétua grade A misérrima E pobre Humanidade Aterradoramente Sofredora Aos culto A humana dor Que hórrida Sinto Dalma Quebrando Cárcere Do instinto Buscando Ave da luz Por mais Que sonde Mais o enigma Do mundo Se lhe Aviva Em diferenciação Definitiva Mais a luz Desejada Se lhe Esconde É o quadro Mesológico Tremendo De tudo Que ficou No abismo Horrendo Da tenebrosa Noite Dos gemidos São uivos Dos instintos Jamais Artos As dores Espamódicas Dos partos A desgraça Dos úteros Falidos É a ânsia Afrodisíaca Das bocas Que nas bestialidades Se unem Loucas As bactérias Mais vis Ambas Trocando As dolorosas Mágoas Dos enfermos Sentindo-se Em seus leitos Como em ermos Deplorando O destino Miserando São os Hais Dos leprosos Desprezados Tendo Seus Organismos Devastados Pela fome Insaciável Dos micróbios Sentindo-se Sentindo os próprios Membros Carcomidos Verminados Cruéis Apodrecidos Plantando a dor No chão Dos seus cenóbios É o grito É o grito O anseio A lágrima Do homem Agrilhoado Aos prantos Que o consomem Preso As dores Que se lhe Agrilhoaram É a imprecação De todos Os lamentos Dentro Do mundo De padecimentos Dos desejos Que não Se realizaram Pabulo Sou dessa Hórrida Agonia E nos abismos De hiperestesia Experimento Além das Catacumbas Essa angústia Indomável Atrocíssima Junto Da emanação Requintadíssima Do ácido Sulfídrico Das tumbas Trazendo Dentro Da alma Envoltos Na ânsia Asco E dó Piedade E repugnância Pelo espírito E o corpo Nauseabundo E com os meus Pensamentos Desconexos Vejo a guerra Pestífera Dos sexos Abominando As coisas Deste mundo Terra E chegam-me Fortes Cheiros Acres Com o cheiro De sangue Dos massacres Fétido Coagulado Decomposto Escorrendo Num campo De batalhas Onde as almas Se vestem De mortalhas Desde o sol Posto Ao próximo Sol Posto Apavora-me O horror Dessa miséria E fujo Da imundície Da matéria Onde Traguei Meus grandes Amargores Fujo E ainda Transpondo O azul Sereno Sinto Sinto Em minha alma O tóxico O veneno E a desdita Dos seres Sofredores Chico Chico Xavier Parnasso De Alentúmulo Augusto Dos Anjos Homem Célula Homem Célula Ainda Escravizada Nos Turbilhões Das lutas Cognitivas Egressa Do arsenal De forças Vivas Que chamamos Estática Do nada Sob Transformações Consecutivas Vem Dessa origem Indeterminada Onde Se oculta A luz Indecifrada Dos Princípios Das luzes Coletivas Vem Através Do todo De elementos Em sucessivos Aperfeiçoamentos Objetivando A personalidade Até Achar A perfeição Profunda E indizível Pura E se confunda No Transcendentalismo Da unidade Na Imensidade Alma Humana Alma Humana Tu Que Dormes Entre Os Grandes Colossos Desconfianos Da Carne Essa Voraz Liberticida Desse Teu Escafandro De Albuminas Em Tua Mesquinhez Não Imaginas A Intensidade Esplêndida Da Vida Ainda Não Vês E Eu Vejo Panoramas De Luz Em Gigantescos Amálgamas De Sóis Nas Regiões Imensuráveis A O Escultando Os Espaços Mais Profundos Na Sinfonia Harmônica Dos Mundos Singrando A Luz De Céus Incomparáveis Do Teu Laboratório De Arterites De Glanguiomas Úlceras Nevrites Ao Lado De Humaníssimas Vaidades Não Podes Perceber As Ressonâncias Quintessências De Todas As Substâncias Na Fluidez Das Eletricidades Aqui Não Há Vertigens Denevróticos Nem Bisonhos Aspectos Decloróticos Nas Estradas De Eternos Otimismos A Vida Imensa É Coro De Grandezas Submersão Nas Fluídicas Belezas Envergando Os Etéreos Organismos Ante Minha Alma Fugem Ideogramas Pensamentos Radiosos Como Chamas Combinações No Mundo Das Imagens São Vibrações Das Almas Evolvidas E Que Concretizadas E Reunidas Formam Luminosíssimas Paisagens Em Pleno Espaço Imensidade De Ânsias Sem Aritimologias Das Distâncias Sem Limites Sem Número Sem Fim Deus É Pai Ó Artista Inimitável Deixai Meu Ser Esdrúxulo Execrável No Prolongado E Edênico Festim Chico Xavier Parnasso De Além Túmulo Augusto Dos Anjos Alter Ego Da Da Morte Estranha Que Devoras Vidas Eis-me Longe Dos Rudes Estertores Sem Guardar Os Micróbios Homicidas De De Eternos De Atavismos Destruidores Tenho Outro Ser Talhado Pelas Dores De Minhas Pobres Células Falidas Que Seputre Fizeram Consumidas Com Os Seus Instintos Atordoadores Não Sou O Homúnculo Da Ominal Espécie Da Terrígena Raça Que Padece Das Mais Pungentes Heteromorfias Mas Contermino A Carne Que Me A Terra Envolvo-me Nos Fluidos Maus Da Terra E Sou O Espectro Das Anomalias A Os Fracos Da Vontade Homem Levanta O Véu Do Teu Futuro Troca O Prazer Sensualista E Obscuro Pelo Conhecimento Da Verdade Foge Do Escuro Ergástulo Do Mundo E Abandona O Desejo Moribundo Pelo Poder Da Tua Divindade Teu Corpo É Todo Um Orbe Grande E Vasto Livra O Do Mal Onífero Nefasto Com A Espada Resplendente Da Virtude Que O Sol Da Tua Mente Eterno Esplenda Dando A Teu Mundo A Mágica Oferenda Da Alegria Em Divina Plenitude Deixe O Conjunto De Ancestralidades Da Carne O Eterno Símbolo Do Hades Onde O Espírito Clama Sofre E Chora Deixe Que As Tuas Glândulas Do Pranto Te Salvem Do Cadinho Sacrosanto Da Lágrima Pungente E Redentora Mas Sobretudo Observe O Pensamento Fonte Da Força E Altíssimo Elemento Em Que Toda Molécula Se Cria Da Existência Lhe Faz Sepulcro Abjeto Ou Jardim Luminoso E Predileto De Arcangélicas Flores De Harmonia Ouve-te Sempre A Ronda Do Mistério Mas Faze De Tua Alma Um Grande Império De Beleza De Paz E De Saúde Que As Tuas Agregações Moleculares Vivam Livres De Todos Os Pesares Com Os Tônicos Sagrados Da Virtude Tua Vontade Esclarecida E Forte Triunfará Das Angústias E Da Morte Além Dos Planos Tristes Da Matéria Mas A Tua Vontade Enfraquecida É A Meretriz Do Báratro Da Vida Amarrada No Catre Da Miséria Chico Xavier Parnasso De Além Túmulo Augusto Dos Anjos Ao Homem Tu Não És Força Neurica Somente Movimentando Células De Argila Lama De Sangue Cal Que Se Aniquila Nos Abismos Do Nada Eternamente És És Mais És Muito Mais És A Cintila Do Céu A Alma Da Luz Resplandecente Que O Mistério Implacável E Inclemente Amortalhou Na Carne Atra E Intranquila Apesar Das Verdades Fisiológicas Reflexas Das Ações Psicológicas Nas Células Primevas Da Existência És Um Ser Imortal Irresponsável Que Tens A Liberdade Incontestável E As Lições Da Verdade Na Consciência Matéria Cósmica Glória A Matéria Cósmica A Energia Potencial Que Dá Vida Aos Elementos Base De Portentosos Movimentos Onde A Forma Se Acaba E Principia Sistematização Dos Argumentos Que Elucidam A Teleologia Dentro Da Força Cósmica Se Cria A Fonte Mater Dos Conhecimentos É Do Mundo O Ode Gnoto O Éter Divino Onde Deus Grava A História Do Destino Dos Seus Feitos De Amor No Amor Imersos Livro Onde O Criador Inimitável Grava Com O Pensamento Almo E Insondável Seus Poemas De Seres E Universos Raça Adâmica A Civilização Trazogravame Da Origem Remotíssima Dos Áreas Estirpe Das Escórias Planetárias Segregadas No Mundo Amargo E Infame A Árvore Genealógica De Párias Faz Semistére Que O Cárcere A Conclame Para Reparação E Para O Exame Dos Seus Crimes Nas Quedas Milenárias Foi Essa Raça Podre De Miséria Que Fez Nascer Na Carne Deletéria A Esperança Nos Céus Inesquecidos Glorificando Glorificando Instinto E A Inteligência Fez Da Terra O Brilhante Grau Da Ciência Mas Um Mundo De Deuses Decaídos Chico Xavier Parnasso De Alentum Augusto Dos Anjos A Subconsciência Há Assim A Inconsciência Prodigiosa Que Guarda Pequeninas Ocorrências De Todas As Vividas Existências Do Espírito Que Sofre Luta E Goza Ela É A Registradora Misteriosa Do Subjetivismo Das Essências Consciência De Fora De Toda Sensação Nervosa Câmara Da Memória Independente Arquiva Tudo Rigorosamente Sem Massas Cerebrais Organizadas Que O Neurônio Oblitera Por Momentos Mais Que É O Conjunto Dos Conhecimentos Das Nossas Vidas Estratificadas Espírito Busca Ciência Ou Ser Pelos Ossoários No Órgão Morto Impassível Atro Imudo No Labor Anatômico No Estudo Do Germe Em Seus Impulsos Embrionários Mas Só Encontra Os Vermes Funcionários No Seu Trabalho Infame Horrendo E Rudo De Consumir As Podridões De Tudo Nos Seus Medonhos Ágapes Mortuários No Meio Triste De Cadaverinas Acha-se Apenas Ruínas Sobre Ruínas Como O Bolor E O Mofo Sobre As Eras A Alma Que É Vibração Vida E Essência Está Nas Luzes Da Sobrevivência No Transcendentalismo Das Esferas Vida E Morte A Morte É Como Um Fato Resultante Das Das Ações De Um Fenômeno Vulgar Desorganização Molecular Fim Das Forças Do Plasma Agonizante Mas A Vida A Si Mesma Se Garante Na Sua Eternidade Singular E Em Sua Transcendência Vai Buscar A Luz Do Espaço Fúlgida E Distante Vida E Morte Fenômenos Divinos Na Ascendência De Todos Os Destinos Do Portentoso Amor De Deus Oriundos Vida E Morte Presente Eterno Da Ânsia Ou Condição Diversa Da Substância Que Manifesta O Espírito Nos Mundos Chico Xavier Parnasso De Alentúmulo Augusto Dos Anjos Nos Véus Da Carne Na Ilusão Material Da Carne Espúria Sob O Acervo Das Células Taradas Choram De Dor As Almas Condenadas Ao Cárcere De Lágrima E Penúria Entre As Sombras Das Míseras Estradas Vê-se A Guerra Da Inveja E Da Luxúria Esfacelando Com Medonha Fúria O Coração Das Almas Bem Formadas É Nesse Turbilhão De Dor E De Ânsia Que O Homem Procura A Eterna Substância Da Verdade Suprema Alta Imortal Deixando Corpos Pelos Cemitérios A Alma Decifra O Livro Dos Mistérios De Luz E Amor Da Vida Universal Homem Homem Da Terra Na Sombra Abjeta E Espessa Das Estradas Vive O Homem Da Terra Adormecido No Horrendo Pesadelo De Um Vencido Entre Milhões De Células Cansadas Prantos Sinistros Loucas Gargalhadas Pavorosos Esgares Degemido E lá vai o Fantasma Embrutecido Pelas Sombras De Lóbregas Jornadas Homem Da Terra Trágico Segredo De Miséria De Horror De Ânsia E De Medo Feito A Noite De Enigma Profundo Anjo Da Sombra Mísero E Perverso Exocentenciado Do Universo Na Grade Organogênica Do Mundo Chico Xavier Parnasso De Alentum Augusto Dos Anjos Nas Sombras Bombardeios Canhões Trevas Muralhas E Rastejo Dragão Horrendo E Informe Espalhando A Miséria E O Luto Enorme Em Miserabilíssimas Batalhas Visões Apocalípticas Do Mal Desenhadas Por Corvos Vagabundos Gritam A Dor De Povos Muribundos Na Sinistra Hecatombe Universal A Civilização Do Desconforto De Mentira E Venenos Cerebrais Vai Carpindo Nos Tristes Funerais Do Seu Fausto De Sombra Amargo E Morto E Padre De Sangue Lágrimas E Horrores Avassalam De Dor O Mundo Inteiro É O Triunfo Terrível Do Coveiro Os Suáreos Tremendos Sob As Flores Enquanto A Desventura Chora Inerme O Homem Filosófico Ou Sem Nome Morre De Frio E Fel De Sede E Fome Nas Vitórias Fantásticas Do Verme Ai De Vós Nos Abismos Da Aflição Sem O Raio De Luz Da Crença Amiga Desventurado Aquele Que Prossiga Sem O Cristo De Amor No Coração Confissão Também Eu Mísero Espectro Das Dores No Escafandro Das Células Cativas Não Encontrei A Luz Das Forças Vivas Apesar De Ingentíssimos Labores Bem Distante Das Causas Positivas Na Visão Dos Micróbios Destruidores Senti Somente Angústias E Extertores No Turbilhão Das Sombras Negativas Foi Preciso Morrer No Campo Inglório Para Encontrar Esse Laboratório De Beleza Verdade E Transformismo A Ciência Sincere Grande E Augusta Mas Só A Fé Na Estrada Eterna E Justa Tem A Chave Do Céu Vencendo O Abismo Homem Verme Desolação Terror E Morticínio O Homem Sôfrico E Bruto De Ânsia Em Ânsia Sofre Agora A Sinistra Ressonância De De Sua Inclinação Para O Extermínio É O Doloroso E Trágico Domínio Do Homo Omni Lupus Da Ignorância Exaltando A Vaidade Sem Substância Ídolo Podre Sobre O Esterquilíneo Por Toda Parte Escorre O Sangue Horrível Ao Crepitar Derrubidos Incêndios Sobre A Ideia Cristã Medrando Em Germe Em Quase Tudo O Pântano Terrível De Lodo E Lama Em Sombra E Vilipêndios Atestando As Vitórias Do Homem Verme Gratidão A Leopoldina Senhor Vulcão De Dor De Hórridas Lavas Beija Augusto Este Solo Generoso Que Te Guardou No Seio Carinhoso O Escafandro Das Células Escravas Aqui Buscaste O Campo De Repouso Depois Das Vagas Ríspidas E Bravas No Mundo Áspero E Vão Que Detestavas E Onde Sorveste O Cálice Amargoso Volta Augusto Do Pó Que Envolve As Tumbas Proclama A Vida Além Das Catacumbas Nas Maravilhas De Seus Resplendores Ajoelha Ajoelha Ajoelha-te E Lembra O Último Abrigo Esquece O Travo Do Tormento Antigo E Oscula A Destra De Teus Benfeitores Civilização Em Ruínas Todo A Atentarem-lhe O Espírito Incorruto Saturada De Treva Angústia E Pena A Civilização Que Se Condena Suicida Se Num Bárato Profundo Porque Na Luz Dos Círculos Da Terra Nos Turbilhões Fatídicos Da Guerra Ainda É Caim Que Impera Sobre O Mundo A Lei Em Reflexões Misérimas Absorto Raciocinava O Último Tormento É Regressar A Carne E Ao Sofrimento Sem O Triste Fenômeno Do Aborto Toda A Amargura Da Alma É O Desconforto De Retornar Ao Corpo Famulento E Apagar Toda Luz Do Pensamento Nas Células De Um Mundo Amargo E Morto Mas Uma Voz Da Luz Dos Grandes Mundos Em Conceitos Sublimes E Profundos Respondeu-me Em Assentos Colossais Verme Que Volves Dos Esterquilíneos Cessa Miséria De Teus Raciocínios Não Insultes As Leis Universais A Um Observador Materialista Busca O Talão Dos Velhos Calendários Desde O Instante Infeliz De Adão E Eva Encontrarás Teus Gritos Solitários Enfrentando O Pavor Da Mesma Treva Sempre A Dúvida Estranha Que Se Ceva De Terríveis Problemas Multifários O Mistério Da Célula Primeva Os Impulsos Dos Sonhos Embrionários Para Amigo Não Sigas Na Consulta O Detalhe Anatômico Te Insulta A Molécula Morta Desafia Se Não Tens Coração Que Aceite A Crença Espera A Mão Da Morte Excelsa E Pensa Que A Carne Volve Ao Pó Exangue E Fria Ante O Calvário Da Terra Do Calvário Ardente E Adusta Entre Prantos Pungentes O Cordeiro Da Verdade Da Luz Do Mundo Inteiro Vive O Martírio De Sua Alma Augusta Sobre A Cruz Infamérrima Se A Justa A Crueldade Do Espírito Rasteiro Do Homem Que É Sempre O Tigre Carniceiro Enquanto Grita A Turba Ignar Injusta Depois De Vinte Séculos Ingratos Multiplicando Herodes E Pilatos Correm De Novo As Lágrimas Divinas Pois Embora O Direito O Livro E A Toga A Humanidade Triste A Se Afoga No Sangue Escuro Das Carnificinas Atualidade Atualidade Torna Caim Alfasto Do Procênio A Civilização Regressa A Taba A Força Primitiva Menoscaba A Evolução Onímoda Do Gênio Trevas Canhões Apaga-se O Milênio A Construção Dos Séculos De Zaba Ressurge O Crânio Do Morubixaba Na Cultura Da Bomba De Hidrogênio Mas Acima Do Império Amargo E Sangue Do Homem Perdido Em Pântanos De Sangue Novo Sol Banha O Pélago Profundo É Jesus Que Através Da Tempestade Traz Ao Verso Da Nova Humanidade A Consciência Cósmica Do Mundo